Seja bem-vindo a mais uma parte da campanha dos Alas aqui no canal do Zang Então na última parte a gente começou a fazer o cerco aqui em Garama E por não ter exército nenhum a gente não vai nem precisar lutar né Vamos ocupar Esse aqui já pode se construir, esse aqui também, esse aqui só repara Esse aqui não é da minha cultura né, achei que era Vamos colocar a ponta aqui e aqui O nosso exército pode colocar aqui e aqui Estava eu aqui fazendo meu cachorro descer porque aí pra varela meu vizinho está gritando E meu cachorro não gosta muito do que ele grita né Tá, então agora eu vou fazer aqui o cerco aqui com a sexta Já construí a torre que eu queria Tenho duas torres, já é mais que o suficiente pra eu atacar a cidade Então vamos salvar e bora lá Quero tentar pegar a cidade com o maior número possível Quer dizer, o menor número possível de baixas Porque Como os Ulus já estão aqui na porta né Eu quero pegar ela pra usar de defesa Quero Demorar muito pra converter, embora vai demorar de qualquer jeito Mas pelo menos com o exército aqui eu consigo defender E como ela tem muro natural Não é uma cidade pequena É bem mais difícil deles entrar Já que cavalaria não sobe com torre de cerco Só sobe pelo portão Mas tem exército dos Ulus também Que vem com bastante catapulta avançada Então é bem complicado Quer dar muito dano Então o tempo está limpo do jeito que eu gosto Vamos atacar aqui pelo portão mesmo Vamos atacar as duas torres do mesmo lado Minha catapulta vai tentar quebrar o portão Então fica aqui Cavalaria toda aqui atrás Cachorrada aqui, general mais atrás ainda Lanceiros Os arqueiros Fiquem esperando aqui Vocês esperem aqui Os arqueiros esperem aqui Aí A gente pode começar agora Vocês vêm pra cá Calma aí que eu estou tomando tiro da torre Eu nem fiz nada ainda Vem pra cá E vocês aqui Beleza Vamos lá derrubar logo esse portão Que aí eu já entro e faço um estrago lá Vamos acertar o portão Acho que eu consigo né Será? Portão Só botar a setinha ali ó Acertei Será? Tá Aí Aí Quase acertei Então o Sinai aqui é um pouquinho mais à frente Aqui Vamos juntos Eu errei de novo Tem uma catapulta Tem uma catapulta mirando a gente ali também Do exército deles Tomara que ela erre bastante os tiros Eles conseguiram Eles conseguiram botar fogo numa plantação aqui Porque machucou um pouco o meu exército Mas Parece que estão acertando a torre Então Menos mal Aqui as rodadas eles podem ter roubar Mas Ainda tem mais coisa pra Entrar na cidade Arqueiros fiquem aqui Atira de lado ali Você usa flechas pesadas Por favor Mais fogo na plantação Mas Ela tá ficando bem machucada aqui nessa brincadeira Vou acelerar um pouco até as torres chegarem lá né Porque eu não sei porque que eu não acelero Enquanto eles derrubam o portão também Já repanho a munição aí Caraca Caraca Aí foi Sorte demais Conseguiram botar fogo numa árvore Que pegou fogo numa galera do meu exército Destruí aqui os portões Eu vou entrar na minha infantaria aqui Destruí aqui os portões Eu vou entrar na minha infantaria aqui Caraca Já acabou a munição de vocês Então só espera Beleza Entra aí Vocês podem entrar ali também Vira nessa fantaria ali que é a mais sinistra Que foi Agora já estamos invadindo Vou fazer o bônus aí que dá pra vocês Vou botar a bagunça, muita coisa acontecendo que o frame vai embora Os arqueiros se aproximando, atira neles Pedra de fogo naquela galera ali atrás Estou tremendo Lá vem o inferno É óbvio que acertou mais em mim Agora foi eles Vocês irem pegar aquela galera de String Não dá mole não Lança Vai cair uma galera Cata puta, para de atirar Ok aí os lanceiros Enquanto isso você pode repor a avaliação de novo aí Quase todo mundo correndo Nossa Tori ta pegando fogo Enquanto ela pega fogo tem a galera subindo nela Completamente malucos Tenta matar aqueles caras ali Beleza Beleza Tá tendo uma debandada em massa pelo exército deles Capturamos as torres do portão então elas já eram Tira esse spike que vem ali Cavalaria vocês podem entrar e vamos lá perseguir os arqueiros dele Acerto Revela Ah não Você tem que entrar aí Cavalaria passando G Tem que entrar aí E aí e vai aparecer um lanceiro aqui o que a gente vai para cima daquelas lãs ali né vamos ficar aqui e deixar a valora deles ir para cima nós para cima e eu acho que meu plano de pegar com o mínimo de baixas possível não deu muito certo aqui é meio difícil quase não perder nada não vou atalhar de circo e agora sim galera o que é da puta tinha aquela galera e eu tô correndo aqui ela desse link o que é da puta tenta acertar ali aquela galera do spike man que esse aí me ajuda bastante e vamos pegar os outros arqueiros agora vocês aqui vão pegar os outros que tá ali em cima e aí e botou fogo na casa acertou os pai que eu vou te ensinar como é que faz ó o pai que menos estão aqui ó e aqui certeza para olhar o ó ó ó e aprende aí joio caramba ainda botei fogo no mato aqui ó e lá tem uma galera e ai galera mata logo esses cara aí que eu preciso que vocês flanqueiem aquele lado lá eu tô perdendo uma galera ali e aí quase repondo munição os arqueiros e agora tira aqui Acho que precisam parar de perseguir eles. Estavam lutando até agora com eles. Matamos o general deles... Correram... Agora vêm para cá... Vocês também vêm para cá... Aqui e aqui... Não sei se vocês vão fazer o caminho errado. Vamos lá... Vamos lá... Lá vem a surpresa... Vamos lá... Não fiz uma casa pegando fogo... Acho que é uma boa ideia... Ok, isso aqui já era, vamos dar uma acelerada, agora está na hora de pegar o General, quer dizer, não o General, é a última unidade que tem aqui na cidade. Vocês podem perseguir essa galera antes que eles voltem. Ficar dois desse lado aqui, dois do outro. Se a gente chegar na bordinha, a gente começa a capturar o ponto aqui, mesmo sem precisar estar lá dentro. Vamos ver se tem munição ainda, fica aqui, vocês aqui, vocês aqui. Estão lançando eles aí pessoal. Quero evitar o conflito para preservar meu exército. Nossa, mas uma pedra botou fogo em tudo. Tudo pegando fogo aí, vocês não correm. Até chegou os cachorros aí já. Caramba, cachorro, flecha, catapulta, fogo e eles não correm. Vamos mandar a infantaria para ajudar ele a fazer o que. Vamos ver, caramba. Perdi muito mais do que eu gostaria de ter perdido. Vou ter que recrutar mais lanceiros aí para o meu exército. Tome. Vamos ocupar. Agora aqui, meu caro, você vai recrutar. Não quero outra catapulta, obrigado. Dois lanceiros, vai ficar quatro ali. Mais uma desfantaria. E já era. Repara isso aqui, repara isso. Desconstruir isso, isso e isso. Aqui pode botar uma igreja. Já para começar bem. Na verdade, começa com um negócio de saneamento, melhor. Você pode esperar aqui em Narbo. Poderia até trocar a posição dos dois, mas só no próximo turno. Aqui também aproveitando a comida. Exército de Pera Bizantina, nossa porta aqui. Mas acho que ele não vai fazer nada ainda. E quando a gente começar batendo esses exércitos aqui do deserto, acho que ele vai gostar mais da gente. Mostrou um poço aqui. Pastor. Septimania, com certeza foi destruída. A Atila saindo sei lá para onde. Lugions quem pasma pagando mil. Com certeza. Já te segui seu aliado mesmo? Não é problema nenhum para mim. Macedônia também quer paz. Se você me pagar... Aceitaram, beleza. Eu não pretendo ir agora gente, então... Esse exército continua aqui na minha ilha, né? Então, opa. Ele quer casar com essa aqui. Ele dá mais um de influência por turno. Não tem muita influência para gastar, então pode casar. Aproveita. Então eu vou recrutar esse cara... Aqui. A vida mesmo. A lealdade dele está baixa. Só para eu caçar essa galera que está aqui. Na minha ilha. Eu poderia até começar a expandir para cá também, né? Eu sou um servo do Almighty God. Nosso povo são nossa força. O que que tem para cá? Nada. Ok. Então eu vou ver foto para cá. Tem um mini exército aqui de uns separatistas. Que eu imagino que... Sejam dessa cidade aqui. Quero ir lá cuidar deles antes que eles decidam atacar uma cidade minha. Igual da outra vez. A galera não cuida dos rebeldes dele. Eu tenho que ir lá cuidar. Acho que eu vou até pegar a cidade de luz aqui também, aproveitando já. Vamos colocar isso aqui. Converte a cidade aqui. Põe uma igreja. E põe um desse aqui. Beleza, nosso exército aí já está praticamente recuperado. Já dá para aguentar uns ataques de Unus. A ordem pública aqui não está das melhores. Mas eu tenho que continuar me expandindo aqui. Para pegar logo essa província. Desconstrói, desconstrói. Enquanto espera. Governador põe um ponto aqui para reduzir a corrupção. Você pode pôr um ponto aqui e aqui. Vem para essa província aqui que eu quero que vocês espalhem a religião lá. Porque eu vou pegar ela. Vamos lá. Olha só quem surgiu aí. Um exército de Unus. Se veio sozinho, não vai ter muita chance. Uma criança morreu aí na nossa família, de dois anos. Bem triste. Você pode pôr um ponto aqui e aqui. Não tem mais muita opção do que eu quero que você coloque. destruíram a rebelião ali. Então pode voltar para Narbo. Vamos atacar esse cara aqui agora. Então você vai correr agora rapaz. Ainda assim quase você ganha de mim. Não é possível. Eu sou obrigado a apelar então. Espera aí. E agora? Agora não né? Sai da minha ira velho. Sai da minha ira velho. Tira esses mercenários que eles são muito caros. Apertando o botão errado. É o de cima. Mais um ponto aqui e aqui. Daqui a pouco a velocidade dele melhora. Porque a gente está usando ele. Aqui e aqui. Entra aqui em Narbo. Se vocês forem pego em campo aberto. Aí eu não posso fazer nada. Esse que dá mais vinho e ordem pública. Esse que dá mais comida. Comida realmente não vai ser um problema. Então eu acho que vou pegar o que dá mais vinho né. Mas não agora. Calma. Você por enquanto vem pra cá. Acho que meu plano de pegar esse lugar aqui vai demorar um pouquinho ainda. Você aqui já pode vir atacar essa cidade. Só um exército machucado. Não vai me afeitar em nada. A culpa. Desconstrue. 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 Esse exército aqui tá todo machucado também. Talvez ele ataque alguma das cidades aqui. a gente consegue se defender. Você aqui pode pôr comida, igreja, isso aqui. Agora a última província ali eu vou colocar um general aqui. Pode ser você. E você vai vir pra cá. E assim que eu tiver dinheiro eu colunizo. Porque eu não vou até lá porque vai ter rebelião aqui atrás. Mas o governador aqui pode botar um ponto aqui e aqui. Aqui também tem negócio de vinho, né? Goacacestai. Mas eu vou juntar o dinheiro pra colunizar lá. Nossa, aqui tem bastante gente, hein? Tchau. Amém. Agora é só espalhar nossa religião aí nessa parte do deserto e tá tudo tranquilo. Vai ter a rebelião no Saara, vamos ver se eu consigo prever onde ela vai surgir, acho que é meio difícil na real. Acho que se aparecer em Sidamos eles não vão me atacar no primeiro turno, se aparecer em Garama eles vão me atacar no segundo turno, porque não é certeza que eles vão ter catapulta ainda né. Mas a sacerdotisa já está aqui estabilizando a província, então daqui a pouco a situação se resolve. O meu espião pode vir um pouco mais pra cá, porque eu preciso ver os exércitos que estão se movimentando aqui perto da gente, o exército do Zulus que estava aqui sumiu, o C sai da minha estância de marcha, se eu colonizar ali eu vou ficar muito vulnerável a ser atacado, porque eu vou perder meu exército pela metade né, então não vale a pena. Aqui eu vou construir uma forja para melhorar a armadura do meu exército, então vou começar a ataca com esse aqui, melhor o poço também, aqui melhor o pasto, o pai ela já está quase nível 3 da cidade, então cadê o exército? Eita, o que eu fiz? Dessa facção aqui que eu ataquei, eles tem uma cidade lá na frente, será que eles aceitariam uma paz? Eu vou pedir isso agora? Não. Eu estou com muita guerra, eu quero paz. Esse aqui aceita, mas eles estão meio machucados, vocês, vocês aceitam. 1800 que tal, para uma paz, ok. Dacia, e aí, quer paz? Não. Os urnos, será que querem paz? Não. Vocês, separatistas? Não. Tá bom gente, eu tentei. Aqui que eu posso construir. Comida está de boa. Bracara, você precisa de joias, para a gente melhorar a mina para o nível 3. Então, por enquanto, sua comida está 44, não está muito alta. Vamos construir uma fazenda, e aqui eu não sei ainda. Mas vamos deixar o slot aí gasto, para o crescimento continuar aumentando. Governador põe dois pontos aqui em autoridade, para dar mais ordem pública. E agora está tudo estável. Ah, aqui eu posso recrutar um espião agora, né? Só não tenho dinheiro para isso, 1.200. 2.200. Posso recrutar 2. Posso recrutar 2. 9.700 para economizar aqui, aí realmente é um problema. Juntar esse dinheiro não vai ser fácil. mas... ... E aí Então separatiza e eu virei atacar a minha cidade sem exército Tá bom O Nobat já foi destruído Sara, rebelião iminente, já tava sabendo Aqui eu tenho um lanceiro pra enfrentar tudo isso aqui Segunda barra Teoricamente eu consigo É, possível Agora se sobrou o general deles Mas nem sinal da rebelião ainda Vamos converter a cidade aqui Eu só realmente espero que a rebelião não apareça em garão Mas, por guia das dúvidas A precaução nunca fez mal a ninguém Vou deixar umas unidades aí só pra Caso acontecer essa rebelião ali Você, meu caro, pode vir aqui Fica acampado aí quietinho Daqui a pouco seus talentos serão usados Agora eu até poderia colonizar ali Porque eu já expulsei a Que eu já tô em paz com o separatismo do Império Romano Essa cidade de Luz aqui Eu tô bem tentado a pegar ela No final não tem nem exército pra Cuidar dela aqui, né E eu gostaria de ter esse campo de visão pra mim Se não são aliados de ninguém, então Vou chegar pra vocês Daqui a pouco a Europa vai pertencer totalmente aos almas Preocupa aí Preciso de 2.400 pra construir a cidade Então só aguardar Minha guarnição aqui tá bem bonita agora Bastante arqueiro Esse arqueiro aqui é novo, hein Step Shield Archers Quanto que eu recruto eles? Eu quero Step Shield Archers Archers Não tem nada falando Ah, acho que eu sei qual que é Eu acho que é essa aqui Aqui Nível 2, deixa eu recrutar esses arqueiros Eles parecem bem fortes Tá, onde que eu tava recrutando, tava com essa cesta aí A forja Eu lembro que eu tenho essa conselha em algum lugar Aqui, não, aqui Nível 3, 2.700 Minha frota, você não tá muito ocupado, mas você tá muito longe daquela galera ali Então aqui em Malacca eu vou levantar uma frota só pra caçar essa galera que tá aqui embaixo Gruta aí 3 infantarias, tá ótimo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Acho que esse é aquele mesmo giro de Yunus Só que agora eles vão atacar a gente Gosta sim Eu vou deixar eles fazer o cerco tranquilamente Não tenho pressa nenhuma A menos que eu esteja prestes a sofrer atrição Aí sim eu vou atacar eles Porque a minha vantagem é lutar da cidade, gente Acho que inclusive foi nesse jogo que eu aprendi que guarnição é uma coisa muito importante Aí eu levei pra frente em todos os outros Total War que eu joguei Que não foram muitos, foi Warhammer 1 e 2 E guarnição é sempre prioridade Porque quando você é atacado assim em lugares que você não tá esperando Complica Você realmente veio se suicidar na minha cidade, parabéns Agora morre Ok Acabou o cargo da galera aí Você pode ficar aqui Nosso filho aqui Você aqui Você aqui A diferença da minha família tá bem baixa Mas assim, gente Como eu já disse Eu adoro essa parte, né Então Com certeza eu tô fazendo muita coisa errada Mas essa parte realmente Não me interessa Nesse jogo Até quantos turnos que eu aguento no cerco? Três turnos Eu acho que eles vão atacar Só tem cavalaria e exército deles O outro exército deles subiu pra cá Aqui fazendo cerco Se alguém vai fazer cerco nessa facção sou eu Não você Mas não agora Aqui eu acho que eu tenho Um acordo comercial com eles, né É, eles me adoram até Você vai usar Double time Vai remar até perto deles lá Minha renda tá bem baixa Nem sinal da rebelião aqui Porque também tá tudo sendo convertido, né Então daqui a pouco vai estabilizar de qualquer jeito Você pode pôr o ponto aqui e aqui Você vai lá tentar caçar essa Esse exército separatista aqui Posso pôr o governador ali? Não, já tô no limite O problema também é essa parte Que você só pode pôr governadores De acordo com o seu nível de império Que eu já mostrei que é Cadê? Aqui Você vai ter que chegar aqui Porque aumenta a minha quantidade de governadores Minha quantidade de exércitos Senão Você fica limitado a certas províncias Que você já colocou Então vamos passar o turno mais uma vez Realmente espero que os urnos decidem me atacar Logo Ai eu Ou não Recuou Ficou pensativo Na verdade o deserto tá devastando alguma coisa E Dá essa demorada Correu Ai ai Os urnos eles esperam você cometer o erro Por exemplo Ah você vai ficar desesperado Você vai Ficar a testa Cercada E você decide Atacar eles em campo aberto É suicídio Gente Política No favors O resto tudo certinho Pera tinha uma faction destruída ali Foi que uma faction emerge Voltou Os Alamans Ainda tá construindo a cidade Você Não vai alcançar eles ainda Pode tentar Mas nossa pedra tá bem grande Ele correu eu não tenho o que fazer Esse aqui decidiu fazer cerco na nossa cidade né então ele morreu agora Ele correu A obra você Coloco aqui e aqui Destruiu a facção Não falou nada Eles ainda tão como inimigos aqui Tem um exército no mar Exército no mar? É sério isso? Exército no mar? Recapitulando, vocês tinham Exército no mar Recapitulando Vem aqui, double time Volta pro porto Coloca um ponto aqui e aqui Repara isso aqui que estava em cerco A gente é obrigado a gastar dinheiro Aqui também tem que reparar Porque também estava em cerco Aí eu não tenho dinheiro Para construir a forja agora Porque é 2.800 Os separatistas também já deram no pé Então eu poderia até colonizar ali Vamos subir meu espião para cá E recrutar outro espião aqui também Artesão, pode ser Destruímos a facção lá agora, apareceu Você vai subir ali para ver como está para mim Passar o turno mais uma vez E aí vai chegar o momento que a gente Logo menos a gente pretende atacar Esses celtas ali né Que está na minha provisa da Elusa Que pegar cidades que não são ruínas É a melhor decisão no momento Já que a gente está com um monte de inimigo E não tem condições de ficar esperando Nós já se recuperar Depois de perder... Ah, de novo vocês Vocês nem atacam, só vem aqui e faz cerco e vai embora Agora É só para atrapá-las Essa aqui é um assentamento Uma rota Pertecendo a Dacia Eu não estou perto da Dacia Eu vou fazer isso É só vai ter aqui Eles são chatos hein velho Mas só tem cavalarias de exército Vamos contar os cavalarias de arqueiro que eles tem Para vocês verem como é Não dá para atacar nesse campo aberto Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Provavelmente essas duas também são E o resto tudo cavalaria melee Embora eu tenha infantaria para cuidar da cavalaria Os arqueiros eles vão me ferrar Agora se eu pegar eles da cidade Aí é outra história gente Por isso que eu não luto contra os zonos em campo aberto Eu aprendi a lição já Eu já tentei fazer isso Vem até aqui A ordem pública tem que estar bem estável aqui agora 5 mil para converter aqui ainda não dá A fertilidade aqui eu imagino que não seja das melhores né Fertilidade é zero Se eu gosto que é cabra aqui Eu vou ganhar só 40 Tá ótimo Já é algum alimento Melhor o poço aqui em Pampaelo Você no momento pode ficar aqui Em Brigantio Sempre bom ter frotas prontas para defender nossos portos Você aqui pode ir da hora fora A gente tem outro deserto de zonos aqui em cima Os seguidores Os buscadores do destino Olha esse catapulta aqui ó A larga catapulta Catapulta grande Isso aqui dá um dano absurdo É como se eles jogassem uma granada No próximo turno No próximo turno nossa cidade fica pronta ali E também eles não vão Ter tanta facilidade para passar Só a gente expandir com cautela assim Só a gente expandir com cautela assim Que dá tudo certo Mas nosso império tá bem grande Mas nosso império tá bem grande já também Que pode ser atacado do lado direito Então você foca toda defesa do lado direito É uma maneira bem simples de você Isolar a fronteira né Que você pode ser atacado E focar a outra fronteira em comércio Porque não tem ninguém para te atacar ali Então aparentemente eles ainda estão fazendo circo Só falta esses aqui começar a saquear minhas terra também Nossa Por que? Eles estavam tão longe E agora viram até aqui Vai encher o saco Espada roubada Espadas são posições de orgulho Mas tais coisas preciosas Podem também ser um descontentamento Seu irmão é Seu irmão clama a outra espada quebrada E ele se recusa a aceitar a acusação O problema é de você ler em inglês Em que você começa a pensar em inglês Já traduzindo o entendimento Aí você quer traduzir em português É uma bagunça do caramba Mas acontece Eu vou falar pros ferreiros Fazer uma nova espada E o cara que tá com a lealdade baixa de novo Quase mandou assassinar ele Tem alguém com esse poder Tem alguém com esse poder? Tem mais influência que ela Mas... Vamos ver aqui Você tem influência Você é o general que tá no Saara Então não Você... Tenta assassinar esse cara aqui Porque eu tô de saco cheio desse cara que tem lealdade baixa E você... Tenta assassinar esse Tá vendo que eu tô fazendo um cerco na minha cidade? Que milagre Dois turnos pra gente sofrer a atrição Cidade que já tá construída Então a gente tem guarnição já também Você pode vir aqui E atrasar o movimento deles Tem dois 0s de ônus aqui em cima Não conseguiu mas tudo bem Mas a gente vai sair esse vídeo por aqui Então se você gostou do vídeo Deixe seu like em baixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito E se quiser comentar alguma coisa Do que ele tá achando das campanhas Pode comentar em baixo qualquer vídeo Por enquanto eu consigo responder todos os comentários Afinal não tem muitos inscritos Para ser respondidos Mas pode responder que com certeza Eu vou ler seu comentário E deixar lá uma resposta Então vejo vocês na próxima parte Da campanha dos Alans E tchau Tchau